Música Oi minha gente, a minha receita para vocês hoje é biscoitinhos de amido com coco Esses biscoitinhos que ficam assim ó, sequinhos, crocantes e muito saborosos Então agora eu vou passar a receita para vocês, e super fáceis de fazer Então para fazer essa minha receita, eu vou usar uma xícara de margarina Duas xícaras de amido de milho Cinco colheres de farinha de trigo Cinco colheres de açúcar E três colheres de coco ralado seco Não pode ser o coco fresco Agora eu tenho que amassar tudo isso aqui Às vezes dependendo do tamanho da colher, ou a maneira como a gente pegou Não vai ser o suficiente a margarina Porque a margarina é a única umidade que eu tenho aqui nessa massa Eu vou misturar bem, amassar bem Se for necessário, eu coloco um pouquinho mais de margarina Depois que eu amassei bem com a colher, misturei bem Eu peguei com a mão e fui amassando com a mão É uma massa que não gruda Ó gente, ela fica assim Ela tem que ficar numa umidade assim Para a gente poder fazer os biscoitos A gente faz os biscoitinhos Faz as bolinhas Pode fazer menor, maior, depende do gosto de cada um Eu vou usar uma assadeira com papel manteiga E a gente vai fazendo as bolinhas e colocando na assadeira Eu quero fazer as bolinhas bem pequenininhas Pode fazer menor ainda que este tamanho A gente achata ela um pouquinho assim, amassa um pouquinho A gente enrola e daí a gente amassa ela um pouquinho E põe na assadeira A gente pode usar um garfo Para fazer a marquinha Ó gente, fica assim ó Não sei se dá para ver Fica essa marquinha assim Do garfo E agora eu vou fazer em todos eles assim Eles ficam branquinhos por cima Quando a gente percebe que está ficando douradinho Por baixo é o ponto que eles estão prontos Só fica um pouquinho douradinho por baixo E por cima eles continuam branquinhos Eles ficam mais ou menos uns 25 minutos no forno Gente, eu adoro esses biscoitinhos São muito deliciosos Qualquer hora do dia, no lanche, eu levo para a escola Olha o barulhinho que faz na boca Muito bom Então esta foi a minha receita para vocês de hoje Se vocês gostarem, dêem seu like Um beijo em cada um de vocês E fiquem com Deus E não esqueça Quem ainda não se inscreveu no meu canal Clica no meu rosto aqui embaixo Se inscreve Eu já estou com quase 60 mil inscritos Estou muito feliz Quero chegar aos 100 mil com a ajuda de vocês